A paz de Deus aí a todos, vamos aqui com muita paz, muita alegria para mais uma aula de rosas, tá bom? Da apostila de rosas número 8, tá certo? Gente, aqui eu peguei um pituá pequeno, aqui já pra ir direto ao vídeo, peguei um pituá pequeno, fiz um pouco de esfumado, ó. Quem for assistindo aí, gente, compartilha, curte e comenta aí, tá bom? Pra tá nos dando essa força, vamos lá. E aqui a gente vai fazer, já aqui as nossas folhinhas, né? Que a folha é o que ajuda a compor, tá bom? Pega o pituá para ir preenchendo as folhas, mas antes, gente, rapidinho aqui, só vou mostrar, ó, essa aqui, tá? Esse risco aqui da apostila número 8, tá bom? Esse risco da apostila número 8. Professor, como eu faço para adquirir a apostila? Gente, esse aqui é o Zap, tá? Ele é só Zap. Então, você chama aqui no Zap para adquirir a apostila, tá bom? Ela custa 15 reais, você de qualquer lugar do país pode adquirir. E a gente tá pintando ela, ó. Pintamos essa ontem, tá bom? Já pintamos essa, já pintamos ela quase toda. Essa aqui, tanto aqui na página, quanto lá no YouTube. Quem perdeu a aula que teve hoje, já tivemos uma aula hoje, corre lá no meu canal, pintando com alegria. Pintando com alegria. Tá bom? Meu Instagram também é pintando com alegria. A gente já tem essa lá pintada, tem quase todas da apostila, tá bom? Ó, é muita rosa. São 10 rosas e o valor, gente, é 15 reais. Qual a diferença, pessoal? A diferença é que ela vem marcada à sombra. Então, se você tem dificuldade em pintar rosa, ela é perfeita para quem tem, tá iniciando aí nas rosas ou não sabe pintar rosa, tá bom? Então, não perde tempo, chama no Zap, adquira aí, vem aqui pintar com a gente. Vamos lá? Também, quem não tem a apostila aí, gente, quiser assistir a aula, fique à vontade. A página e o canal é de vocês, tá bom? Sinta-se em casa. Ó, vamos aqui pegar cinza lunar. Cinza lunar. Não esquece de compartilhar o vídeo, de curtir. Ó, cinza lunar, pincel pituar, pituar número 2, e a gente vai preencher todas as folhinhas, tá bom? Com cinza lunar. Preencho logo todas, ó. Não me preocupo com contorno. Ó, tá vendo? Preencho aqui rapidinho, para a nossa aula ser uma aula produtiva, abençoada, né? Com a guia de Deus. Deixa eu escurar aqui. E... 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 Ó, preenche todas, cinza lunar, tá bom, gente? Pessoal, o pessoal sempre pergunta, professor, como eu faço? Gente, tem que salvar aqui no zap, tá bom? Salva aí o zap e manda uma mensagem lá, diz, ó, eu quero apostila de rosas número 8, porque eu tenho de 1 a 8. Caso você queira as outras, pode adquirir também, né? As outras, todas as minhas apostilas de rosas, gente, ela ajuda muito, porque ela vem assim, marcada a sombra. E eu vou mostrar pra vocês como pintar uma rosa vermelha, bem fácil, né? Tirar as dúvidas aí de vocês, de técnicas sobre rosas. Todas as técnicas aí, você vai aprender agora, não é só pra vender apostila não, tá bom? Mas quem quiser adquirir, também vai tá aí nos ajudando no meu tratamento, né? E vai tá ali ajudando também a facilitar. Vamos lá? Pessoal, compartilha aí nos grupos de pintura, tá bom? O pessoal tá assistindo. E aí, gente, quando você aplica uma cor, vamos falar também das folhinhas, quando você aplica uma cor, né, uma cor base, o que é a cor base? A primeira cor que você preenche, gente, é a cor base. Aqui, qual foi a base? Cinza lunar. Eu preciso de o quê? Eu preciso de um tom a mais pra fazer o degradê de cores, pra dar vida aí a essas folhinhas, tá bom? Então, eu vou pegar o quê, gente, ó? Aí, eu olho aqui nas minhas tintas, eu vejo que esse cinza onyx, ó, é quase igual o lunar, porém é mais forte. Ou você também pode usar o verde pântano, tá bom? Abro ele aqui, ó, pego ele aqui, um pincel número 12. Eu amo esse pincel, já tá bem acabadinho. Deu veio de lá de Alagoas, tá, gente? Ó, e eu vou escolher aqui um lado, linha do meio, com ele, ó, ele já vai dando um tom, uma sorte, né? Ponta do pincel, não usem a lateral do pincel, ó, e eu vou jogando ali para aquele lado, certo? E eu volto aqui, ó, faço a pontinha delas, da soja, venho fazer o zigue-zague e jogo de volta para dentro, gente. Ó, tá vendo? Eu gosto de fazer folhas de rosa, gente, tudo em um tom só, né? Porque quando a gente vê as rosas, as coisas assim, elas não são muito 10, 12 cores, tá bom? Então, procura fazer um tom de folha para não fazer uma verde, outra de outro tom de verde, tá bom? Se você trabalha com o verde, é bom que você trabalhe só com ele. Ó, venho aqui e vou jogando, ó, cinza lunar e cinza onyx. Pego aqui, viro aqui e jogo para dentro, ó. Venho virando as voltas, fazendo as vírgulas da folha e jogo para dentro. Super fácil. Puxo aqui, viro as voltas. Folha, gente, você pode fazer 10, 12 folhas aí, bem rapidinho. E ela vai dando vida. Eu gosto dessas folhas espalmadas. Ó, tá vendo? Vamos aqui. Gente, para comprar a apostila, isso aqui é o zap, tá bom? É o meu zap. Aí você chama lá e diz, ô, professor, eu quero a apostila de rosas número 8, tá bom? Vamos lá, gente, ó. Presta atenção na aula. Vira aqui. Qualquer lugar, gente, você pode comprar. Tá ela enviada na hora, por e-mail, pelo zap. Já vai no tamanho. Esse tamanho aqui, ó. Eu aconselho a vocês. Não imprima maior que isso, gente. Olha o tamanho, como é grande. Tá vendo aqui na tábua? Esse aqui é o tamanho, ó. Mais de um palmo de risco. É a folha normal, gente. Ó, deixa eu tirar uma folha aqui, ó. A4, ó. Tá vendo? Folha de papel ofício. A4, né? Sufite A4. Ó. Olha que lindo, tá vendo? Então, eu já deixo de um tamanho bom. Certo? E elas vêm, todas as minhas rosas, marcadas onde você colocar a sombra. Pronto, fiz aí. Olha, a folha já tá bonita, né? A gente vai pegar aqui, gente, ó. Vamos pegar aqui o branco. Pouquinho do branco. Não use muito branco. Ó, branco. E a gente vai voltar onde não passamos o onyx. Certo? Onde não passamos o cinza onyx, você vem, ó. Finalizando ela, tá vendo? Aqui onde não passamos a sombra, né? A cor mais escura. E joga aqui para dentro. Pouco branco, tá bom? Ó, venho aqui. Essa folha, eu adoro fazer ela. Joga para dentro, ó. Olha que belezura, né, gente? Ó, pessoal. Gente, lá no meu canal também no YouTube, tem todas as aulas da apostila, tá bom? Quase todas. Se você quer aprender rosa, gente, vai lá no canal depois aqui da aula e vê as aulas, assiste as aulas e vai praticando. Não adianta você estar só aqui assistindo, tá bom? Sem estar praticando. Aí não aprende não, gente. Tem de pôr a mão na massa. Ó, tá vendo? E a gente puxa aqui, ó. Linha do meio. Puxa aí. Olha como vai ficando uma belezura. Olha aí. Olha que linda, né, gente? Uma folha bonita com cinza lunar e cinza onyx e branco. Feito isso, agora já liberou a nossa rosa. Vamos aprender rosa vermelha. Gente, essa rosa, eu vou pintar ela um pouquinho diferente. Aí com vocês. A gente vai usar. Eu não vou usar o vermelho vivo para a luz. Assim que terminar a aula, pessoal, todo mundo vai ser respondido lá no Zap, tá bom? Porque a aula tá ao vivo, ó. Então, é oito e vinte e seis, um dia de domingo, né? Hoje é domingo vinte e cinco, né? Às vinte horas e vinte e seis minutos, tá bom? Mas daqui a pouco vai ser respondido. Ó, vou pegar aqui. Deixa eu pegar um vermelho. Tomate para base. Tomate para base. Peguei o tomate para base. E o que é que eu digo sempre nas minhas aulas de rosa? Preenche primeiro as pétalas que estão em volta do copo. Quais? Vamos pegar aqui, ó. Essas todas aqui, ó. E deixe o copo para cima, para o final. Para a gente não se preocupe com o gráfico todo, gente. Não se preocupe com o gráfico todo, tá bom? Ó, pego aqui o pituar. Venho aqui, ó. E preencho vermelho tomate ou vermelho escarlate. Vamos lá. 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 Olha aí, já tá dando aquela clareada, né, gente? Já tá dando aquela clareada. E aí, pessoal, qual a dificuldade de vocês nas rosas? É justamente a sombra, pessoal, né? A sombra, que é o que eu faço, me preocupo para marcar em cada apostila. Já tá marcada aqui. Onde é a sombra? Pé de pétala. É como eu expliquei na aula anterior de rosas. Porque o que quer dizer isso? Quer dizer que assim, ó, uma pétala tá em cima da outra, ó. O que acontece aqui entre uma e outra? Tem sombra, ó, entre uma mão e outra. Se essa mão tá por cima da outra, ó, aqui, faz de conta que são duas pétalas. A de baixo e a de cima. O que acontece pra mim separar uma da outra? É a luz? Não. Ó, é porque entre uma e outra, uma tá projetando, provocando sombra na de baixo. Então, como assim, professor? Essa pétala que tá aqui em cima, ela tá provocando sombra nessa pétala de baixo, gente. Então, onde é a sombra? No pé da pétala. Entenderam? O copo tá provocando sombra aonde? Em tudo isso aqui, ó. O copo tá provocando sombra em tudo isso, né? Porque ele tá por cima de tudo. Então, por isso aí, é a sombra. Entenderam? Pra dar uma clareada a mais, que eu procuro explicar, gente. Vocês não entenderam? A gente explica de novo. Pego a cor vinho, ó, que é mais forte que o vermelho e eu faço isso, ó. Chego em volta do meu copo, sem medo de ser feliz, ó. Tá? Peço aqui e giro aqui em volta do copo, pessoal. Pessoal, lembrando que cada pessoa tem a sua metodologia de ensinar e de pintar. Tá bom? Cada um, né? Cada pintor tem o seu jeito. Até porque, gente, pintura é assim. Eu acho uma camisa de uma cor bonita. Outra pessoa não tem aquela ótica, né? Não tem aquela visão. Então, é assim, gente. Cada um entende de um jeito, ó. Passo aqui. Ó. Tá vendo? O vermelho. E eu venho nos pezinhos da minha pétala. E passo. Pego aqui no pé. Ó. Isso é outra dica, né? Que eu tava dando. Gente, sempre que você vir pra essas pétalas, você dá uma roubadinha aqui na ponta, ó. Pega um pedacinho da ponta. Tá vendo? Cheio um pedacinho da ponta. Peguei aqui um pedacinho da ponta. Tá vendo? Sempre dá aquela... Eu tô chamando assim, gente, nesse sentido roubadinho, pra que a pessoa decore, entendeu? Ó. Então, eu venho aqui, ó. Dou sempre aquela adiantadinha ali na ponta. Passo aqui, ó. Sempre aquela adiantadinha ali na ponta. Tá vendo? Passo aqui. Ó. Tá vendo? E aí, agora eu pego, limpo o pincel no pano e vou varrer. Dou aquela varridinha. Não volto lá no pé da pétala, tá bom? Você vem varrer mais, não precisa ir até lá, perto do contorno da pétala. Não vai mais lá. Só varre aqui, ó, pra ficar tudo organizado. Tá vendo? Vamos lá? Gente, outra coisa. Se você vai dobrar... Professor, mas eu vejo algumas vétalas dessas, o pessoal dobra a ponta. Gente, só um minutinho. Deixa eu coisar aqui, porque tá um pouco quente aqui. Deixa eu ligar aqui, pra trazer só um segundo, tá, pessoal? Ligar aqui, tá muito quente. E eu tô ouvindo um pouquinho de barulho de telefone. E o Facebook acaba aqui cortando o vídeo. Deixa eu voltar aqui, gente. Pra andar com as pernas assim é complicado, tá bom? Deixa eu voltar, tá, pessoal que não sabe. Eu tô assim ainda, gente, ó. Aí eu vou me debatendo aqui na cadeira, ó. Pra ir pros cantos e pra voltar. Pronto, mas já voltei. Até que fui rápido, né, gente? Mesmo com as pernas assim engessadas. Fui rápido, tá? Vamos lá, continuar aqui pra não perder o raciocínio. Tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, como diz quando a gente é criança diz aquilo, né? Um, dois, três, agarreou. Ó, gente. Então, vamos lá. Trabalhar aí as técnicas. Gente, eu falo muito, né? Até hoje uma seguidora disse, nossa, o professor fala muito. Mas, gente, não adianta eu estar aqui pintando. Só preenchendo aqui. Eu posso pintar ela em um segundo. Um minuto eu pinto uma rosa dessa. Né? Porque eu já tenho técnica, domino as técnicas de pintar. Mas aí vocês não querem ver eu pintar, né? Você tem que observar todas essas falácias pra que vocês aprendam como fazer. Conte o porquê tem aquilo ali. Não é eu colocar aqui a sombra. A sombra, você coloca aqui, ó. Isso. Coloca aqui um pouquinho. Coloca aqui um pouquinho de sombra. Gente, isso aí não é aula. Me perdoe. Não desmerecendo os demais. Mas a gente tem que explicar o porquê. Senão vocês vão, não vão entender. Posso ser que vocês repliquem aquela pintura, aquele risco. Né? Aquela aula. Mas aí vocês não... Depois, como é que vocês vão pintar sozinho? Então eu quero que vocês aprendam o porquê, tá bom? Então por isso que eu falo um pouquinho, bastante, tá gente? Me perdoe aí se eu exagero às vezes. Ó. Se eu quero dobrar a ponta, gente, para baixo. Nessa pétala aqui, ela parece estar dobradinha para baixo. O que é que faz? Quem sabe aí? Se você quer dobrar algo, quer deixar algo baixo. Quando você faz isso aqui, por exemplo. Quando você faz isso aqui, gente, a parte fica escura. A parte que está para baixo, fica escura. Então se você quer dobrar uma pétala para baixo, é simples. Você vai lá e vai colocar a sombra. Só isso. Aí, gente, ó. E sempre dá aquela varridinha, tá bom? Tira essas marcações, ó. Dá aquela varridinha com pincel sem tinta. Tá vendo? Pronto. Agora vamos à luz, né, gente? Gente, tem dois tipos de luz para ela. Tá? Você pode deixar ela bem vermelhona, indo com o vermelho vivo. Tá certo? Posso ir com o vermelho vivo, que ela vai ficar uma belezura. Ou você pode usar também um tom de rosa, gente. Tá? Eu vou com um tom de rosa, certo? Só para dar um toque nela. Tá? Com rosa pink. Mas você pode ir com o vermelho vivo. Ó, vermelho vivo. E ela fica linda também. Tá bom? Então eu vou aqui com o rosa para dar uma quebrada. Ficar aquele vermelho bonito. Ó, pego aqui. Gente, em tudo que eu dobrei essa pétala, a luz já não é mais aqui na ponta. Quando você dobra algo, ó. Onde ficou a luz aqui da minha mão, gente? Dá para ver, ó. Tá aqui, né, a mão. Dobrei. Aonde ficou a parte mais clara? Dá para ver, ó. Ela tá aqui. Então se ela dobrou assim, aonde tá a parte mais clara? Aí você já entende, gente, ó. Que é aqui nesse meio. Só que eu não posso colocar a luz assim. Reta. Né? Eu coloco, ó. Dando aquela varridinha para um lado e para o outro. Pouquinha tinta. Dando só essa claridade, ó. Pouquinho aqui. Limpa o pincel no pano seco. E você volta dando a mesclagem de tinta, ó. Fazendo degradê, né? Unindo aqui ambas as partes. Ó. E você percebe que ela ficou virada. Entenderam? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Aí eu pego aqui um pouquinho de rosa, que eu quero ela bem vermelhona. Bem pouquinho rosa, ó. Venho seguindo aqui o risco. Puxo aqui a pontinha da minha pétala. A próxima. Mas aqui tá mostrando no risco que ela vem a pétala e ela volta. Aquele bico dobradinho. Gente, pega um pincel menor. Pra gente descomplicar. Pega um pincel menor. Vem aqui. E você volta. Ó. Só preencher. Tá? Que ela vai ficar dobradinha, ó. Pega um pincel menor. Faço lá a minha pontinha. E eu volto deixando aqui mais largo. Tá vendo? E ela vai ficando. Ó. Tá vendo, gente? Coisa simples, ó. Você pode fazer logo todos, ó. Né? Ó. Passei aqui. Vai deixando aqui mais largo. Apenas isso, ó. E a pontinha do pé da pétala mais ponte agudo. Olha aí que linda. Tá? Eu vou usar esse rosa, né? Aqui, ó. E eu pego aqui e viro seguindo a pétala, ó. A pétala para dentro, ó. Rosa pink, gente. Tá vendo? Só pra dar essa queimada, tá, gente? Pra ela ficar vermelha mesmo. Ó. Jogo pouquinho para dentro, tá, gente? Pouquinho mesmo. Não use muito rosa, não. Senão você vai quebrar o seu vermelho. Tá certo? Olha lá que linda. Bem natural. Obrigado, gente. A gente tem de ensinar, pessoal. Com... 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 Com ânimo, né? Com... Com alegria. Independente das dificuldades. Né? Dificuldades a gente esquece quando tá pintando. Vai ficar com ânimo, com alegria. Passar aquilo com amor. Pra que vocês... Ah, venham aqui e façam aula toda desanimada. Às vezes vocês também aí já estão passando por um momento de fraqueza. Um momento de aflição. Fica mais aflito ainda. Então a gente tem de passar ânimo. Bom ânimo. Tem de bom ânimo, né? Como Jesus disse. Tem de bom ânimo. A gente tem de passar com ânimo. Com alegria. Com força de vontade. Ó. Olha que lindo, gente. Então você vem aqui com um pouquinho de tinta, ó. Pontinha do pincel, né? E você faz essas voltinhas, ó. Vem aqui e volta. Tá vendo? Pra ela ficar assim, mais largo. É simples, gente. Só vai e volta. Pega aqui, contorno. E joga para dentro. Você vai seguir o formato da pétala. A pétala não tá assim, ó. Até a pontinha já tá indicando, ó. Siga a pontinha. A pontinha não tá assim. Então você pega e joga assim. A pontinha dali tá como? Tá assim. Então eu volto com ele assim, ó. Para dentro um pouquinho do excesso do rosa pink. Tá bom? E ela vai ficando essa belezura. Sigo aqui. Minha belezura. E joga o excesso para dentro. Sem dificuldade, gente. Ó. Aqui. Gente, quem quiser a postila, chama no zap, tá? Pode mandar mensagem lá agora. Essa postila tá uma belezura. E é quinze reais, tá bom? Ó. Depois de pronto. Eu já falo sempre agora. Mas depois de pronto, você pode acender um pouquinho. Caso queira. Você pode acender um pouquinho sua luz. Tá bom? Pronto. Terminamos essa parte. Agora, gente. A gente vai pegar aqui, ó. Tudo isso aqui. Esquece as aurelinhas. Eu chamo isso aqui de aurelinha. E já anota aí no seu caderninho. Na sua postila que você comprou. Ou numa folha, né? Ou em algum risco gratuito que eu também deixei aí. Que embaixo delas e em cima delas tem sombra. Embaixo e em cima tem sombra. E a gente esquece daqui delas para baixo. Tá bom? Daí para baixo você esquece. Vou tentar simplificar o máximo aí. Pego já aqui o meu vermelho tomate. E vou esquecer essas aurelinhas. A professora mandou eu esquecer elas. Então vamos ver se dá certo. Obrigado, pessoal, que está acompanhando aí. Que está compartilhando. Que está curtindo. Tá bom? Deus abençoe. Não esquece também de assistir as aulas lá no canal depois, tá? Pintando com alegria. E o meu Instagram, pintando com alegria. Se você quer acompanhar mais o meu dia a dia, tá bom? Ó, preencho aqui com o pituar. Esqueça as aurelinhas, tá? Vou deixar ela lá quietinha no lugar dela. Preenchimento fácil com o pituar. Esqueço elas. Olha lá. Pronto, preenchi. E agora, gente? Aí que você se preocupeita, meu Senhor Jesus. Gente, não precisa se preocupar. Vai com calma, com comunhão, que você consegue. Ó, o professor falou que embaixo das aurelinhas e em cima tem sombra. Então, o que é que você tem de fazer? Isso. Embaixo dela, em cima dela. Colocar a sombra. Tinta na ponta do meu pincel. E vem sem medo, ó. Passei. Tá? Você passa primeiro. Assim, igual eu passei. Pego aqui e venho em cima dessa outra. Passei. Limpa o pincel no pano seco. No pano seco. E volta a varrer. Volta e dá aquela varridinha aqui, ó. Mais acima. Pra tirar essa marcação. Porque não é um contorno. É uma sombra. Pronto, varri. Né? Já separamos a parte daqui da outra. Isso aqui é o que, gente? A boca da rosa. Tá? A boca da rosa. O que acontece em algo profundo, ó. Por exemplo, se eu quero deixar isso aqui profundo, ó. Vamos lá. Fechando aqui a mão, ó. Profundo. O que é que tá acontecendo aqui no meio da palma da minha mão? Pra que eu consiga ver que tá profundo ali, tem sombra. Então, aqui nesse miolão, o que é que eu vou fazer? Eu vou provocar uma sombra, ó. Sem medo também, ó. Passa primeiro, gente. Vai com essa técnica que fica mais fácil. Passa aqui a sombra. Ó, até com o próprio pituar mesmo. Cuidado pra não botar tinta demais. Passo aqui. E agora? O que é que a gente faz? A gente vem seguindo esse formato dela, ó. Circulando pra apagar a diferença, ó. Ó. Tá vendo, ó? E você percebe que vai ficando profundo. E eu apago aqui a diferença pra que a tinta fique toda unida. Se você ainda não achou profundo, você retoca mais um pouquinho, tá, gente? Ó. E olha aí, gente. Como ficou fundo, né? Isso. Pessoal, as a possível eu envio por e-mail ou pelo zap. Não precisa ampliar. Ela já tá no tamanho maravilhoso. Só imprimir, tá? Porque não tem isso de correio. Ela chega na hora aí já do tamanho exato. Você pode imprimir a folha do dia, tá bom? Imprime uma por dia. Não precisa imprimir toda a apostila. Ou você pode imprimir toda e encadernar, porque é algo que você vai ter pro resto da vida. Tá bom? Já vai toda marcadinha assim a sombra. A apostila maravilhosa, né, gente? Olha lá aqui. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, pessoal. Ó. Estamos pintando essa aqui da minha apostila, tá? Número oito. A apostila de rosas oito, ó. Toda marcada a sombra. Já pintamos quase toda ela. Essa pintamos ontem. Tá lá no meu canal. Tem essa lá no meu canal, ó. Tudo marcado, gente. A sombra, tá vendo, ó? Pintamos essa. Tá vendo, ó? Pinta... Ó, que delícia de rosa, gente. Pintamos também. Tá bom? Então é muita rosa. São dez rosas. Não é cada uma que é quinze, não, gente. É a apostila completa. Pronto. Fizemos isso. E agora? Gente, a gente olha aqui, ó. Que a boca... Ó, tem essa pétala aqui, né? Quem tá por cima de quem? Não dá pra ver aqui que ela tá por baixo da pétala da boca? Então você pega aqui, ó. Chega aqui. Por baixo da pétala. Um pouquinho de sombra. Pra separar uma pétala de baixo da pétala de cima. Tá, gente? Simples, 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 ó. Da pétala de baixo, da pétala de cima. E eu roubo sempre aquela beiradinha aqui, ó. Da pétala, né, ó. Que eu ensinei pra vocês. Rouba um pedacinho dela, ó. Rouba aqui um pedacinho dela. Limpa o pincel. E dá sempre aquela varridinha, gente. Tá bom? Vamos lá agora fazer aquelas voltas que vocês se atrapalham. Pego rosa pink. Estou com rosa pink. Pode ser o rosa chá. A gente compartilha nos grupos. Deixa seu like. Comenta se tá gostando. Ó. Pego aqui tinta na pontinha do pincel. Gente, não tá de um lado. Tá na ponta. Tá bom? Tira o excesso. Como que tira o excesso? Eu sempre bato aqui na... Ó, em outra tampa, tá? Bato aqui na outra tampa, ó. E eu venho aqui, ó. Pra não pegar uma carga muito grande, ó. Jogo, limpo. Pego um pouquinho. Sempre gosto de tirar o excesso. E eu volto. Limpo no pano. E dou aquela varridinha. E agora eu venho logo aqui, gente. Ó, fazer essa volta toda, ó. Jogo o excesso para dentro. Tinta na ponta, gente. Às vezes o pessoal erra. Coloca assim, de um lado, ó. Né? E vem aqui pegando ela beirando e ficando assim, ó. Bem fininha. Deixa eu mostrar como é o erro. Ó. Às vezes o pessoal erra fazendo isso, ó. Virando o pincel e vai ficando esse... Esse biquinho, não. Pega a tinta na ponta do pincel. E a sobra, ó. Vai sobrar a tinta. Vai ficar grosso. Tá vendo que ficou ali grosso, ó. Né? Ficou largo. E aí eu pego esse excesso. Jogo para dentro. Que é o que dá um efeito legal, ó. Para um lado. Para o outro. E olha aí, gente. Pode, gente. O pagamento pode ser pix, depósito ou transferência. Tá bom? Pode ser depósito em envelope, pix. Tem várias formas de pagar. Chama aqui no zap, gente. Tá bom? Adiciona aí o zap. Conversa lá devagarzinho. Tá bom? Ó. Porque aqui na aula, às vezes, a gente não... Não tem bastante tempo de explicar. Ó. E eu venho aqui fazer as demais, ó. Tinta na minha ponta do pincel. E a gente vem... Tintinha na ponta do pincel. E eu venho, ó. Brincando aqui com ele. Se você achou largo aqui essa parte, você pode apagar aqui um pouquinho, ó. Apaga um pouco. Tá? Ó. Com calma, gente. Tá bom? Não precisa... Olha lá que belezura. Tá vendo, gente? Vamos lá. Tinta na ponta. E agora você vem fazer essas voltinhas. Essas que eu chamo de quebra-mola, gente. Eu falo da forma qual eu decoro mais fácil. Eu pego aqui, ó. Esses quebra-molazinhos. E faço eles, ó. Largo também. Depois eu tiro o excesso, ó. Venho aqui. Faço ele. Tô com o mesmo pincel. E depois eu volto a varrer. Dou uma varridinha e pronto, ó. O excesso já era. Olha aí, gente. Tá vendo? Que a gente descomplica. Ó. Que belezura. Agora sim. Por e-mail ou pelo zap. Tá bom? Olha lá. Vamos lá. Vamos agora pra o copo. O copo eu também... Eu sempre ensino uma tecnicazinha, gente. Ó. Pega uma isquinha do branco. Por quê? Porque o copo é igual fruta, né? Ele tem essa volumetria, ó. Ele é arredondado, né? Ele é gordo. Então, como é que você faz esse arredondamento? Esquinha do branco. Esquinha, gente. Esquinha é bem pouquinho, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. E aí, de imediato, você já vai, ó. Dá aquela essumada, tá? Pode ser até com o pincel sujo, ó. Para apagar a marcação, ó. Que o branco seca muito rápido. Pode até usar um pouquinho de clareador diluente, ó. E você faz isso, tá? Apaga bem. E aí, eu já venho com o vermelho e tomate. Tá bom? Já venho com o vermelho e tomate preenchendo normalmente. Ó. Separando, deixando sempre as aurelinhas. Por último. Ó. Preencho aqui normal. O volume já vai ficar, gente. Você vai perceber que ele já vai ficar, ó. Já ficou aqui mais gordinho, né? Então, é bom colocar uma luz por baixo. Porque ele fica gordinho. Olha aí. Tá vendo que ele já ficou mais gordinho? E eu sigo a regra. Qual a regra? Embaixo da orelhinha e em cima sombra. Embaixo e em cima sombra. Então, eu venho aqui seguir a minha regra normalmente. Embaixo dela. Em cima dessa dela. Sempre varrendo. Olha aí, gente. Retoco agora. Retoco agora a luz. Aqui, ó. Tá bom? Com o rosa. Né? A gente dá aquela limpada. Aquela retocada. Limpo, né? Dou sempre aquela limpada. Esquinha do branco. Ladinho do pincel, ó. Eu já venho aqui. Tá? E agora só faltou essa orelhinhas aí, gente. Ó. Vermelho. Vou preencher aí com vermelho. E aí, eu pego o rosa. Pincel mais fino, né? Já que ela é pontudinha. Ó. Venho só esfregando. Vendo? Finalizando aí essa parte. Vamos agora para o botão. Olha aí. E aí? Deu certo? Aí se você quiser dar pontos de brilho, gente. Vamos lá. Calma aí. Tá? Vamos pintar o botão. E eu volto a dar uns pontos de brilho aqui. Tá bom? Ó. Vamos para o botão. Vamos pintar o botão. Preenche ele todo agora, gente. Rapidão, ó. De vermelho tomate. Preenche ele aí. Todinho. Vermelho tomate, ó. Pinta ele rapidão, né? E a gente volta a dar um brilho seco. Por que eu não dei o brilho agora? Esperando ela secar um pouquinho. É, vinho, corvinho, pé de pétala. Mesma coisa aqui, ó. No pé da pétala. Tiro o excesso. Pezinho de pétala. A mesma regra, gente. Essa regra é geral. É sempre. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui. Pontinha do pincel. Eu venho aqui. Embaixo da linha, né? Ó. E agora, pego a minha luz. E venho aqui, ó. Pontinha da pétala. Pontinha da pétala. Ó. Aqui em cima. Certo? Fazendo oposição à luz. Tá bom? Oposição à luz. Passo aqui, tiro esse excesso. E dou aquela circulada pra dar esse volume. Olha aí, o botão já está pronto. Pronto. Tá certo? Vou pegar só aqui, gente. Vou fazer umas florzinhas só aqui entre eles. Tá bom? Pra fazer uma junção. Mas aí, se você quiser fazer mais algumas flores... Tá? Ela já está uma rosa bem delicada. Então, não coloque muita coisa, né? Que ela já... Eu quero que ela, por si, chame a atenção. Ó. Vou fazer só uns arabesco e vamos fazer o brilho seco. Vou puxar aqui um arabesco. Puxar uns dois arabescos aqui, ó. Pouco. Tá? Porque ela já está muito forte. Olha lá. Pouquíssimos arabesco. E vou puxar mais uns aqui. Venho com um pouquinho do branco pra dar uma dosagem. E coloco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro pétalas. Bem juntinho, tá bom? Dou umas batidinhas. Olha lá. Tá vendo, gente? Só pra dar aquela harmonia. Ó. Bem juntinha. Não coloque ela espalhada que ela fica estranha. Coloque elas bem juntinhas. Só pra dar uma quebrada no vermelhão. Ó. E dá aqui uma batidinha com o excesso. Tá vendo? Só pra dar esse tchan. Gente, quem adquirir a hostila, chama... Ou quem for adquirir, chama aí no zap. Tá bom? Adquire aí. Ó. Gente, e aí você pode também pegar esse branco, ó. Espera ela secar. E vai nas partes que dá volume, ó. Aqui, né? Aqui. Dá uma circulada. Ó. Circulada bem leve, ó. Apagando. Só pra ficar um brilho seco nela, ó. Apaga, ó. Apago. Tá vendo? Só pra dar esse brilho, assim. Como se fosse até as bochechas, né, gente? Ó. Deixa aqui um pontinho de luz. Ó. Caso queira, caso não queira, você pode, né? Deixar aqui só o brilho mesmo. Mas, sempre bom que tudo tem esse pontinho de luz, né, gente? Ó. Deixa bem leve mesmo. Tá vendo? E aqui também, gente. Eu vou dar um pontinho de luz aqui de brilho, ó. Tá nessa parte que tá bem gordinha. Eu pego aqui o branco e eu venho apagando ele, ó. Ele tá seco. Pintura seca. Você dá aí esse pontinho de brilho, ó. Deixa aqui um pontinho. Bem leve, tá bom? Aqui no botão, na parte mais gordinha, a gente também dá esse pontinho de brilho, ó. Circulo. Deixando aqui essa leveza de brilho. Gente, e aí? Gostaram da aula? O pessoal gostou aí bastante? Muito obrigado, tá, gente? É aquilo que a gente passa com amor, né? Flui. As coisas fluem. Tá bom? O mesmo amor que vocês estão me ajudando, eu irei retribuir. Quero que Deus me dê força e disposição pra mim estar sempre retribuindo pra vocês. Tá bom? Pessoal, orem a Deus por mim. Estarei orando por vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Deus abençoe o lar de cada um de vocês que tá aí me assistindo. Fiquem todos com Deus.